Se você quer ser o entregador do Magalu e ganhar até 200 reais ali ou mais no dia, vem esse vídeo que eu vou te explicar como. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar com aquele teu amigo que também quer transportar produtos ali, fazer uma renda extra ou fazer a renda dele através das vendas dos Marketplace. Não se esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar vídeo. A gente está sempre postando vídeo de conteúdo de qualidade para você vender mais na internet. Assim como outras plataformas de e-commerce, a Magazine Luiza também aderiu à nova forma de fazer entregas. Hoje, tendo a documentação correta que eu vou falar aqui, você pode ser o entregador do Magalu e faturar muito dependendo da sua localidade. A oportunidade veio bem em um momento importante para muitos brasileiros que ficaram sem fonte de renda na pandemia. E também é uma alternativa para quem já trabalha nesse ramo de transporte, mas precisa de uma renda extra dentro desse aspecto. Vamos ao que mais interessa. O que você precisa para se tornar um entregador do Magazine Luiza? É necessário você se cadastrar no site da empresa de logística parceira, que o Magalu comprou, que é a LogBi. Clicando em Cadastro já, aqui aparece toda a documentação que você vai ter que ter em mãos para preencher na hora. A documentação vai ser dados pessoais como RG, e-mail, endereço, número de celular com WhatsApp, CNH, documento do veículo. É importante lembrar que a LogBi você pode utilizar o veículo de outra pessoa. Para isso, tem em mãos a documentação do carro, CNH e RG do proprietário no momento do cadastro. Dados bancários para pagamento também são importantes. Na LogBi, os pagamentos são feitos a cada 15 dias, direto na conta informada. Tem que ser uma conta corrente. É necessário você ter um MEI para iniciar. Se você não tem, fique tranquilo que o próprio site da LogBi te ajuda a como abrir um MEI certinho. Assim, nada te impede de começar logo a transportar e a faturar, ganhar essa graninha. Você precisa ter um celular Android com WhatsApp, porque você vai ter que instalar o aplicativo de entregas que está disponível somente no Google Play. Você já se cadastrou? Agora é só esperar a LogBi entrar em contato com você. Atenção, na hora do cadastro, pode ser que a sua região não apareça. A Magalu não abriu ainda uma opção de entrega para todas as regiões do Brasil, então é importante você se atentar nesse detalhe. Como que funcionam as entregas agora? Após ser aprovado, você vai participar de um treinamento dado pela empresa, eles mesmos vão te treinar. Então você vai receber a rota de entrega diariamente, mas tudo depende da demanda da sua região. Tem lugares que as pessoas compram mais e por isso vai ter entrega todo dia, já outros podem ser mais espaçados. O que eu te aconselho é começar e fazer o teste para saber se vale a pena dentro da sua região. Lembrando que quanto mais entrega você fizer, mais você ganha. Agora, quanto ganha um entregador do Magazine Luiza? Seria de R$200 a R$300 por dia. É possível? É sim, porém eu volto a dizer que tudo depende da rota de entrega diária que será de acordo com a demanda da sua cidade. Agora, se você já é um entregador Magalu, comenta aqui embaixo. Se você quer puxar isso, também comenta aqui embaixo. Conta para mim de onde você está, onde você está vendo esse vídeo, onde você faz entregas, para eu poder te conhecer um pouquinho mais, na verdade. E se você vende online, caiu aqui de paraquedas e quer entender como a gente pode te ajudar, aqui embaixo tem um link. Fala com a nossa equipe para a gente te ajudar a começar a vender ou a acelerar suas vendas dentro do mundo dos Marketplace e dentro do mundo de vendas online. Um grande abraço para você e até mais!